Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops 2 e aqui quem fala é Lupa E hoje eu tô trazendo pra vocês a terceira partida, o terceiro episódio, podemos dizer assim Da série Party Games, jogos em grupo, que é essa modalidade de atirador de precisão Bom galera, atirador de precisão, eu costumo até brincar, falar que é uma extensão, entre aspas, aí do Gun Game Com várias grandes diferenças, obviamente não tem muito, muito a comparar com o Gun Game Porque há várias grandes diferenças mesmo Enfim, essas diferenças são basicamente quais? Primeiro, você fica 45 segundos com as armas, com a mesma arma Então você vai ter mais tempo aí usando a mesma arma pra poder fazer o número de kills E uma dica que eu deixo nessa parte de ficar mais tempo com a arma, 45 segundos com a mesma arma É você tentar fazer o maior número de kills com aquela arma que você mais se identifica, com aquela arma que você melhor joga Pra sim, você conseguir uma pontuação bem alta, bem razoável E nessa pontuação você fica mais sossegado, entre aspas, quando chegar numa arma onde você não tem tanta habilidade Ou uma arma que você não curte muito jogar Que no meu caso especificamente são as snipers Eu detesto sniper, eu me dou muito mal toda vez que eu pego elas Mas enfim, se tem um número bom de kills aí você consegue No kills não, porque conta mais pontos, não é kills né Você ganha a partida por pontos, não por kills Mas enfim, você consegue sim num determinado ponto da partida Ou até no finalzinho dela você conseguir ter uma vantagem Onde você possa sofrer alguns kills e conseguir ganhar a partida com uma certa tranquilidade Outro ponto importante é falar A cada kill que você faz sequência sem morrer, você ganha um perk São três perks que te liberam, tá? Das três vantagens E isso é muito bom, cara Porque se você consegue pegar os três perks Com certeza seu jogador vai ficar com mais habilidade que o jogador do inimigo E obviamente você vai se dar muito melhor do que ele Sem sombra de dúvida Você vai jogar muito, mas muito melhor mesmo E olha esse momento aí de facadas, cara Virei um facador Like a boss nessa partida Consegui fazer boas Bons kills com a faca Com a Knife, né? Coisa que eu não costumo jogar muito com a Knife Acho que sou meio ainda despreparado Pra poder conseguir jogar Com a Knife Mas enfim Outro detalhe bem importante Perceberam que em cima tem um Xzinho X2 Agora perdi Mas enfim Eu tava com X2 Vezes 2 Isso significa o quê? Que a cada kill que você faça Em vez de ganhar 10 pontos Você ganha o dobro Ganha 20 pontos Pô, isso daí é realmente uma vantagem absurda Por isso a importância de você conseguir fazer um número grande de kills Uma sequência grande de kills Pra você conseguir ter essa vantagem numérica contra os teus inimigos Porque no finalzinho, como eu disse Você acaba tendo uma folga a mais aí Podendo vacilar algumas vezes e não correr risco de perder a partida Então tentem sentar o pau quando vocês consigam pegar a arma que vocês gostam Outra coisa que eu achei bem interessante No Shop Shooter É o seguinte A galera Você não tem uma sequência fixa de arma Como tem no Gun Game Então cada partida é uma sequência diferente Você às vezes começa com a balística E da outra vez você começa com as snipers Com pistolas E isso é bem interessante Ele te obriga a jogar com muitas armas muito diferentes Diferentemente do Gun Game Que você já vem preparado pra aquele tipo de arma Aquela sequência correta Aquela sequência já marcada no jogo E assim, eu acho que dessa forma você tem a chance de experimentar Mais tipos de armas do que o comum O que vocês não costumam usar Por exemplo, MP7PDW M27 R870 E daí por diante E você usa, além das armas, os atletas que eles te propõem na arma Essa mira personalizada Eu não esqueci o nome dessa mira agora, galera Foi mal, me desculpem a vacilada Mas enfim, você usa várias coisas que você não tem o costume de usar Por isso que é tão legal jogar esse modo de partida Pra você experimentar um tipo de arma E ver desse tipo de arma Se você vai conseguir se dar bem De repente experimentar essa arma Já num jogo mais complicadinho Com um Gun Game Um Gun Game, não Um Kill Conform, um Domination, um Demolition De repente Pra você sair um pouco daquela rotina de M27PDW MP7 Blá, 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 blá Outro momento bom aí Na minha pistolinha Eu adoro jogar de pistola, cara Impressionante como eu jogo Eu tô jogando bem melhor de pistola No Black Ops 2 Do que do Black Ops 1 Ou o próprio MW3 Tá bem bacana jogar com as pistolinhas Espero que Não deem muito trabalho Essas pistolinhas aí Pra galera não dar uma nerfada Outro detalhe bem importante também Sempre olhar o mapa Sempre prestar atenção muito no mapa Coisa que Eu não tenho tanto costume Por isso que eu gosto de jogar essas modalidades Pra eu poder Não que eu tenha um costume Mas às vezes tá tão concentrado na partida Que você acaba perdendo Esquecendo que tem um mapa ali Pra você prestar atenção nele E como nessa modalidade O mapa ele tá sempre Rodando né O Vant ele tá sempre atualizando Você consegue ter uma sequência maior aí De conhecer seus inimigos Saber onde seus inimigos estão Bom galera Essa foi uma partida bem interessante Ganhei Com alguns números altos de kill Agora vai entrar uma partida Que eu achei assim Absolutamente muito bacana Porque eu já comecei no meio da partida E já tava Acho que o primeiro colocado Tava em 80 pontos E é bem difícil Você começar No meio de uma partida De gun game De uma no tambor Uma no tambor Uma no tambor Ou sharp shooter E você conseguir virar essa partida E você conseguir ganhar E foi o caso dessa minha partida Eu tive 3, 4 kills Logo de começo Bizzarros Ridículos Mas A partir de um certo momento Eu começo a fazer Uma sequência boa de kills E isso começou Isso com certeza me deu aí A grande vantagem Você pode ver que eu tô com 10 pontos O inimigo tá com 120 Primeiro colocado E pra chegar nesse número Pra conseguir virar Com menos de 3 minutos de partida É muito difícil E eu peguei logo umas snipers Logo no comecinho aí Tirando aquelas Ela primeira arma Mas as snipers Eu tenho Me dá tremedeira Me dá um Um chilique Toda vez que eu pego as snipers Bom Eu vou deixar essa partida de fundo agora Pra poder comentar outras coisas Que eu Preciso falar Que eu preciso desabafar aqui com vocês Desculpem Mas eu preciso comentar isso com vocês Primeira coisa que eu quero falar Galera Muito importante pra mim É Pedir um milhão de desculpas pra vocês É Eu acho que vocês perceberam Nesses últimos dias aí Eu andei um pouco Desanimado Eu andei um pouco Não dando tanta atenção pro canal assim Tanto que eu não postei tantas partidas Que pudessem chamar a atenção Que fossem umas partidas mais interessantes Tanto que eu percebi isso Pelo feedback que eu tive Nesses últimos vídeos E realmente Eu peço um milhão de desculpas pra vocês Eu tava um pouquinho desanimado sim Por quê? Por um motivo bem simples É Pra quem faz vídeos Conhece muito bem Eu trabalho durante o dia Então eu tenho pouco tempo Pra tentar produzir algo interessante Pra vocês aqui pro canal E Às vezes eu fico até muito tarde Fazendo vídeo E isso ficou Isso vim de algum tempo já Uns dois, três meses Nesse ritmo de dormir Duas, três, quatro horas da manhã Acordar às oito da manhã Sete e meia E trabalhar E chegar em casa Aí tem minhas filhas Eu preciso pôr pra dormir Fazer tudo aquele negócio Pra poder à noite Umas dez, nove horas da noite Tá disponível Pra poder gravar vídeos E isso e aquilo E vai passando o tempo Você vai cansando Tua mente vai Você vai conseguir Você não vai cansando fisicamente Mas você vai cansando mentalmente A tua cabeça não começa Mais a funcionar direito E a idade já também Não tá lá Essas coisas Mas Então você vai dando Aquela Broxada Mas não por conta de Ah Meu canal tá uma merda Não, não Muito pelo contrário É mais por mim mesmo Então por isso que eu precisei Falar isso pra vocês Pedir essa desculpa Dizer que eu tô voltando com tudo Eu tirei uns dias aí Pra poder ficar mais tranquilo Botar a cabeça no lugar E começar a ter ideias Pra poder trazer de Conteúdo pra vocês Também não adianta eu trazer Qualquer porcaria Que isso não resolve Eu percebi realmente Nesse meu último vídeo De zombies Que Não foi legal Eu sinceramente Eu achei que ia ser Um pouquinho melhor Mas Eu assistindo o vídeo Depois que eu pei o vídeo Com Hoje de manhã Hoje é uma terça-feira Assim que eu liberei o vídeo Que eu não assisti Esse vídeo Eu liberei o vídeo E fui assistir Depois eu percebi Que não tava tão assim Lá essas coisas Mas enfim Peço um milhão de desculpas Prometo pra vocês Que isso não vai mais acontecer E que a partir de agora Eu vou tentar trazer Melhores gameplays possíveis Pra vocês E é isso galera Um milhão de desculpas De verdade Prometo que o Lupa Vai voltar com tudo Dessa vez Com só gameplays fodas Muito obrigado Por terem assistido O like favorito Caso gostaram do vídeo Um grande abraço Pra todo mundo Um beijo do Lupa E Foi Fui E aí